Música 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 Bonito o físico, né? É Pra levantar o saco no cais é um sucesso. Passou? Recomendo não fazer muita força não, porque pode arrebentar alguma coisa. Peito, hein? 1,30m. Peito, né? Bonito, hein? Então licenciar o que acorda no chão aqui. Vou dizer, aí dá pra amamentar dois berçários. Peraí, calma, gente, calma, calma. Sabe o que é? É brincadeira dele. Ele é muito brincalhão e meio maluco. Mãe, tá vendo aí? Segura com o Nero, né? Escuta, caiu com a corda aqui no chão. Outra vez? Que sutiã que usa? É 46? Como é que é? Eu entrei aqui, moço. Eu tenho direito de exigir, que eu vi no jornal. Massagem pra executivo. Então, eu tô aqui. Massagista pra executivo. Vem cá, eu quero falar. Desde quando você é executivo? Executei dois mosquitos ontem no quarto. Tem jornal terno? Por que não pode entrar aqui? Tá legal, tá legal. Vai. Carotão, aqui é corte, né, rapaz? Aí, ó. O que é que é isso aqui que cria neleza aqui embaixo? Parece galoca. Não, asa. É o quê? Asa, isso é o... Asa. É? Beleza de asa, é? Galinha também tem asa e bota ovo. Bom dia, bom dia. Quer dizer que mais um jovem pode desenvolver essa musculatura um tanto assim, atrofiada? Ou um amante de uma ação assim, desintoxicante ou relaxante? Onde saiu esse cogumelo? Nasceu aí? Quem me conhece, ele logo aqui, vai comigo? É, professor. Nosso professor aqui da Câmara. Ah, então levantou muito peso, foi gastando, foi gastando e... Então, o que eu vejo, olha, vamos desenvolver esse peito que tá um pouco atrofiado, vamos alarcar nessas contas, vamos desgrossar nesse braço, vamos botar essa barriga pra dentro e... Vamos! Essa facada você não quer? Pai por isso, rapaz. É louco. Esse aí é o professor pardal, rapaz. É o mágico. É o mágico da física. Sei, sei. Esses meninos aí, por exemplo, vieram raquíticos aqui pra minha academia. Eram pardos, asmáticos, magros. Vejam só como eu os transformei dentro de um ânion, veja aí. Olha aí, não é bonito? Então, qual o corpo que você desejaria ter, o corpo daquele ali ou o corpo deles? Eu quero o corpo da velha de Mene. Essa. Intentiva, retilínea. Eu vim aqui pra ser massajado por mulher. Mulher. É meu mu-i-i-i-i-i-e. Mulher. Não seja por isso. Saca, aquelas mãozinhas assim. Vou dar uma massaginha pra jarei mulher pra... Não, rapaz. Mas fazer foco, porque eu faço todo o ginástica, eu faço no trem todo dia. No trem. Pra chegar até aqui. Não é isso aí, gente. Eu quero massagem de mulher, calmante. Como tá... Ossofo, leva a tua irmã, Ossofo. As batalhas! As batalhas! Aí as batalhas! As batalhas! As batalhas! As batalhas! As batalhas! Adoraram a chave? Gostou? Gostou? Isso é bom, rapaz. Quem jogou piano? Piano, agora você pode se tornar um homem forte. Já pensou você ser treta com aquele braço, aquele físico? Não quer saber disso, que fez, que era? É bacana, rapaz. Bacana, os caras que eles fiscam assim. É bacana. O cara que é medido na porta. Você não sabe aquele braço, senhor. O cara que tem braço assim de forte, tem músculo de ferro, vai que cai uma chuva e emperruja tudo. E além do mais, eu vou te dizer, bicho, sabe o que é que as mulheres falam? Desses caras que tem esses músculos assim? Quando as mulheres olham pra eles, acham amor. E tem uma cor maravilhosa. Ah!